Mão pra cima rapaziada! Ou se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie! Hip! Ou se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie! Hip! Oh 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 Tipo ver que quando é Marcos contra a Lucasinha A vitória é premeditada, sua derrota já é normal A diferença, mano, é que alguns almejam o topo, mano Minha vitória tá além do nacional Além de todo, você pensa que se almejar Cê sabe, meu mano, você é um falso trapstar Então, meu Deus, eu sou trapstar Cê nunca gravou uma guia Pô, cê tá ligado, pode pá Cê tá ligado, mano, que agora essa parada Cês já ouviram falar daquele trapstar Que tem o cabelo pratinado e usa a roupa falsificada Eu vou topar, cê tá ligado, meu mano Por isso que esse cara tá se contrariando Até porque, meu mano, valeu por lembrar Você faça muito, eu faço flow, isso já é peculiar Então, cê tá ligado, mano, que quando se trata de rap O Lucazinho só fala besteira Cê lembra da última edição? Cê rimou bem, mas cê força tanto flow Que chegou até caganeira Eu não deixo, eu vou puxar, eu vou puxar Eles têm uma treta nesse bang bang O que cês querem ver? Sangue Acho que eu vi uma treta nesse bang bang O que vocês querem ver? Sangue Tor منar Cê falou até de vitória que é premeditada Só que sua vitória vai ser um pouco adiantada Só que, mano, que absurdo Cê falou de vitória Pra não sonar nacional nem nada Pra quem quer o mundo Eu acho que você não entende Desse jeito que eu vou rimando Eu acho que você passa mal Pode pegar o pandeiro Porque eu tô te batendo E depois chamam pros cria-chorrasco Tudo de quintal Salô! Tô fazendo roll Dessa parada, meu chapa Olha só, cê tá no beat É que você não chegou no estadual Sino estadual Só que conseguiu Só sendo um vice E olha só, meu chapa Um falso trapstar Um falso MC E esse é camisudo Cê nunca gravou uma guia Cê nunca entrou num estúdio Essa parada que eu vou te dizer, rapá Eu tô forçando o flow Para de forçar rima Você não vai me ganhar Parando pra se primeiro round O bagulho ficou doente Ordem de rima certa Barulho pra Marcos Lucasinho Marcos Lucasinho 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 1 a 0 Lucasinho ataca O que é que não saiu? SANGER Pô, só tomou pra cara Foi bagulho interessante O que é que não escorreu? SANGER Uau, 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 uau E olha só, mano, tá nesse ringue, você sabe que a batalha é de culpa Você toma local, tipo, mano, como é que eu faço? Repasso, não tá entendendo nessa batida, meu chapa, e olha só, cê é um otário É porque você perdeu tantas vezes no visto É que eu não sei se é o Marcos ou se você é o Vasco Hoje cê morre, eu te mando pra segunda divisão Só que, mano, pega atenção, porque eu tô conquistando espaço Eu te mando pra segunda dimensão Eu acho que é que você tá errado nessa batida, meu chapa, que eu vou te ganhar sincero Você fala de passado, te mato no presente, vou no passado perdendo na inteira Mano, eu acho que você não sabe o que eu tô falando, rimando Jogo na cara, essa que a crueldade é absurdo É que você toma um pau no passado, presente hoje, você morre e não vai ter seu futuro Vamos pra cima, rapaziada, vamos pra cima Ônibus lá em cima Daquele jeito Oi? Vamos puxar o carro Daquele jeito, vamos pra cima Vamos pra cima Segura o Pejó 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 Você sabe que você é mó cuzão Perder e vice não é retrocesso Mano e sim revolução Eu vou que a tristeza Vem a noite e a alegria Vem pra amanhã Não sei se você entende Mas eu tô com os meus Não consigo a vaga Pega a passagem E também vai pra São Mateus E fala É pra entender Você segue no caminho Por isso meu mano Você vai morrer sozinho Nunca entrei no estúdio Não vou dar nome a boi Estúdio, horigráfico estadual, três eventos que seu não foi Sabe muito ruim, eu não entro no estúdio, o estúdio tá dentro de mim Não acabou, cê tá ligado mano, que agora eu falo pra tu Eu sei que a batalha o Marco já ganhou, mas vou esperar o beat acabar Porque é apressado, come cu Então, cê sabe meu mano, quando se trata de rima Marco zaguece agora nesse pavio Falou que me batia no passado, eu evoluí meu mano E a vingança é um prato que se come frio Terceiro! 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 Se matem! Terceiro Rod na casa Rod! Rod! Você começa? Já vem conversando com a cara do Marston Vou dar um pouquinho na água, tá bom? Sim, aqui! Muito obrigado Essa velha é de vocês Geral, geral, geral! Ou, 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 rapоту, capixama Lebi, capixama Simpos, eh? O Microtec, one, two, aê Você falou até de estadual Só que nessa parada a chapa eu me tornei sensei Cê tá de pé descalço indo numa caminhada estadual Bem tranquilo nessa terra que cê vai eu já pisei Então, mano, você tá muito emocionado Eu acho que hoje você tá desclassificado Mano, você é uma sequela Vai passar o Matheus Não pegou em vitória, teve que viajar pra Serra Caralho, que viagem do caralho, Serra, logo ali Mano, é do lado do meu bairro Então, pra moral, esse é o embate Você não foi porque deixou, não pagou sua passagem Tá ligado, meu mano, quando se trata de rap Meu mano, esse é o fim Você falou que já pisou nesse solo do nacional Você merecia levar o fogo do Douglas Só que mano, um falso testemunho Nessa parada eu acho que cê prova que é chaguela Não vou para a Serra, nem pra Santa Marta Mano, eu sou de vitória e de vitória não abandono ela Mas foi um cabaço Você é de vitória e a sua vitória se entregou fácil Então, pra não lembrar, mantenha a vitória na mano Entregue fácil, se inspire em ver, cara É porque você botou a vitória nas costas E olha só, mano, cê sabe que esse é o segredo Eu não te entreguei a vitória, eu dei ela para você Carregar e depois sair porque cê não aguenta o peso Não aguento o peso Não aguento o peso, mas cê sabe que eu aguento tudo Quando eu mostro minha ira É porque meu mano, em vitória eu só me sinto preso Eu carrego vitória nas costas, eu não vou ser como mochila Conferência é batalha de dupla E olha só, você morre hoje e também amanhã Você fala que aguenta quando mostra a ira Isso é troca de bala, isso é tropa do Irã Isso é tropa do Irã, onde existe terrorista Por isso tá com confronto com a Síria Então, cê sabe que cê é o pivete Me chama os Estados Unidos, joga o bomba lá E só falo que foi um teste Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra Zimos, o Lucazinho Marcos Lucazinho Marcos Marcos, próxima fase, certo? Jovem Preto Rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram peredinho Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram peredinho